Música Boa, vocês estão no meu canal e por isso seja muito bem-vindo a mais um vídeo geeks Galera, hoje aqui eu me transformei no BB Puppet E olha só, hoje vai vir uns seguranças bobocas aí pra tentar me cuidar de mim Mas é claro que eu não vou conseguir porque afinal de contas eles são bobocas Então galera, deixe seu like e se inscreve no canal E vamos nessa Então rapaziada, o negócio é o seguinte Tô aqui de volta na militaria e eu surgi pela primeira vez, gente E olha só, olha só, tô aqui com a mãozinha Deixa eu fechar a porta pra continuar de não fugir E olha só, eu posso voar Tá, deixa eu tomar cuidado aqui porque senão eu posso acabar tomando dano de queda E vamos ver aqui se os bobocas vão colar hoje É ali né Jack, o que diram pra gente, fala, arrumar a energia, não é? Sim, mas não foi aí que teve aquelas coisas estranhas lá com animatório se mexendo e tudo mais? Ai eu acho que é, mas é o nosso trabalho Eu não faço trabalho sem começar a se mexer Não vale nossa vida não Verdade, verdade, o que importa é que eu trouxe meu Nintendo Switch aqui e eu vou jogar O que você vai jogar? Você vai fazer o serviço Se a gente vai entrar é pra fazer o serviço e depois sair, não é pra ficar jogando não Primeira diversão, depois serviço É que eu tô vendo diversão Ai meu Deus, eu vou tentar arrumar a minha parte o mais rápido possível E depois você vê de arrumar a sua A minha é fácil, a minha é fácil, só que eu trouxe até o serrote aqui, relaxa Ué, mas as luzes não são acesas Ué, pera Corre, 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 o que é isso? Oi tio de cabeça amarela Oi criancinha, tudo bem com você, como é que você tá na vida de tirar fantasia? Acho que o Halloween já passou Que fanta... Moço Oi Olha afirma no meu braço A minha pele Ai verdade Que fantasia, você acha que eu, você acha que eu sou o que? Ai Anoréxico? Solta Ai, verdade! Ai, vou sair! Vou embora, vou embora! Ô, Jack! Ah! Ele tá me seguindo! O que? Você conhece esse bichinho? Eu nem sei onde você tá! O quê? Cadê tu? Ai! Cadê o Jack? Oi! Cadê o Jack? Ai! Ai! Olha que bonitinho! Ele aprendeu a falar o teu nome! Não! Vou de perto! Santa! Eu vou! Eu vou? Você vai pra onde? O quê? Eu acho que ele voa! Ah! Ele voa mesmo! Mas é uma anta! Tá! O que vocês estão fazendo aqui? É, a gente foi convidado a arrumar a eletricidade! Mas quem convida? Não é contatado? É, fui contratado! É, aqui o meu amigo Anja Manta! Ah! Que isso? Que isso? Sai de perto! Sai, sai, sai! Ah! É, aqui ó! Para com isso que eu não sou tão feio! E aí a gente veio aqui, né? Pra poder colocar a câmera de segurança! Entendi! Deixa eu ver! Bota aí! Deixa eu ver! Ah! Essa parede tá dura! Não dá pra colocar! Você quer que eu coloque? Que que? Tó! Pega aí! Animatronic! Mas acho que eu não vou conseguir! Eu não vou conseguir! Eu tô naquele negócio que não dá! Ah! Você é criança ainda! Você não consegue! É muito legal! Só se trocar! Só se quando trocar! Porque só eu voo! Você voa! É muito bonitinho! Sim! Mas Jack! Que que é isso? Você conhece esse bichinho aqui? Eu não vou conhecer animatronic! Só sei quem tá fechando! Bichinho não! Tá batendo em mim! Será que não é o cachorro de estimação da pizzaria? Bichinho não! Ai! Tá batendo em mim! Ó Jack! Faz alguma coisa! Não vou parar de voar não! Isso assusta! Ah! Tá! Parei! Tá! Mas não vai voar mais nunca, né? Não sei! O quê? Ai meu Deus do céu! Ai meu Deus do céu! Ai meu Deus do céu! Tá! Pera! Como será que a gente pode... Sei lá! Acalmar ela! Tá muito agitada! Não sei! É um animatronic! Eu não quero nem chegar perto! Ai! Levitin Switch! Você não quer não? Pra quê? Eu quero! É pra jogar! Você pode jogar! Sei lá! Põe no chão aí! Deixa eu jogar Pokémon! Joga Pokémon! Pokémon é bom! Não consegue né? Não consegue! Você é maluco! Você tá falando que foi animatronic! Não consegue! Ah! Achei que você não ia conseguir! Achou né? Eu tô ligado! Joga aí Pokémon! Mas tá sem bateria tio! Que droga! Ô Jack! Eu mandei você carregar o negócio que você usa sair de casa! E você não carregou! É claro! Porque senão você ia ficar jogando, jogando, jogando enquanto fazia os negócios tudo sozinho aqui! É... Fazendo os negócios sozinho! Cadê que você tá fazendo? Você tá fazendo nada! Eu que tô tendo... Claro! Tem um animatronic voando! Ai! Verdade! Que medo! Ai! 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 Tá aqui! Corre! Corre! Vi! É você! Já olhou pra sua cara! Ai! Você tem cara de... De que? banguar! De que? Panguar? É isso? Panguar! Você conhece isso, Jack!? Não! Deve ser algum tipo de animal! Tem cara de cuíca! Cuíca!? Tem cara de shirikusai! Agora é um dinossauro, certeza Deve ser um dinossauro Tem cana de Dominus Rex Ah não Vai parrar com os Rex, meu bicho feio Eu tenho certeza que tem outra pessoa que adoraria Só aqui agora É, com certeza Ele tem dinossauro lá em animal Que passa na TV É, o Berry Grills Tem uma câmera aqui, por que tem uma câmera aqui? A primeira câmera aqui que eu precisava instalar Você é uma anta, né? Por que? Tem dentro da nuvem? É, é a câmera escondida, sabe? Ah, isso aqui é Big Brother agora É, é, tipo Onde é o Big Brother? Não, não, não O Jack faz alguma coisa Você que tá conversando com o Animatronk aí Eu vou ficar na sala do vigia Na sala do vigia? Tô apanhando Pera, 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 criança, 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 calma Uma varinha do Harry Potter Eu comprei na Disney, pega aí E aí, corre, 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 corre Jack Meu Deus, cara É uma varinha do Harry Potter Que ele comprou na Disney Jack, Jack O que que é isso, Jack? Que bicho bizarro é esse? Ah, ah, ah Ai, ai, Jack, ele nos viu Ai, ai Vocês falam mais alto que tudo Ai, verdade Corre, corre, corre Tem que dar um jeito nesse Animatronk, Gui Relaxa, relaxa, Baiana Tô de bosco, vai ser Tô apestada com esse aqui, azulzinho aqui Não, azulzinho, eu não fiz nada Eu te dei um Nintendo Switch Pra você jogar Pokémon aqui, ó Vê jogar Pokémon Não funciona Ai, verdade É pirata esse aqui, é pirata É o Nintendo Smith Como é que é? Você falou que é pirata, então é Nintendo Smith Jack Ele morre no final O que pirata ele quis dizer, Jack? Eu peguei a referência É que você não tava lá, mas a minha tia viu tudo Qual sua tia? A tia da Mel Que tia? A Michele É a Michele? Não conhece a tia Michele? Você conhece a tia Michele? Eu não conheço não, eu conheço a Michele Ah, tá Ai, eu conheço a Michele que vem de cachorro quente na esquina ali Ih, senhor, esse é o Tio do Verde, esse cara é estranho É, muito estranho Ô, quer bater ele Eu não conheço Eu quero... Ô, obrigado Jack, o que que é isso? E aí Tá legal Cadê? Vou até aqui Não vai ter lado e ele é legal Ai 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 Pera, o que que é isso aqui? Ai É um pôster É um urso de pelúcia É um urso de pelúcia, exatamente Ah, que bonitinho Mas, Jack Vem cá, Jack Vem cá Preciso conversar só com você, sabe? Entendi Ai, para de me bater Pera, você poderia me sentar um pouquinho É coisa voadora Vai, Jack, bobinho Vai, tá com você Possa Vai ser de volta Não, não, não Jack Jack, vem cá Jack Jack, me ajuda Ping-pong, Jack Rápido Não, não Ai Para de bater em mim Ping-pong Bota o nome Pong Coitinha da tua criança Ai, agora de bater em mim Legal Legal Ai, eu acho que tá martelado também Ai, não Não, não martelado em mim, não É, né É, toma Não, para de bater em meu amigo Criança, me ajuda Ai, para, tá batendo em mim também Ô, criança Você não poderia dar licença Um minutinho Pra gente poder bater um papo? Cadê você? Eu tô atrás de você Fique quietinho aí, rapidinho E eu prometo pra você Que depois que a gente Ter a nossa conversa Eu te trago umas surpresas O que você quer ganhar de presente? Ai Não bate em mim O que você quer ganhar de presente? Me fala Ai A sua saída da pizzaria Que é minha Sua? Você Olha o tamanho da pizzaria Olha o seu tamanho Você parece que sei lá Olha assim Aqui, aqui, aqui Vem aqui Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Aqui O que que tem aí? Vem aqui fora, olha só O que que tem? Eu aprendi a voar recentemente, sabia? Ah, é? Sério? Que legal Eu fico aí fora, seus otários Ô, Jack Eu falei, né Eu falei pra você Você chegou De que lado você tá, Jack? Do lado do meu martelo Que eu perdi Do lado do quê? Do lado do meu martelo Que eu perdi Sabe o que eu perdi? Ah, é, né Segura Nossa, meu Calma, é que o que acontece Pode chegar agora Boa Ui Ah, a gente tá voando Ui Olha só Eu vou fazer um pouso Eu vou fazer a aterrissagem Ui Ah Eu vou fazer um pouso Eu vou fazer um pouso